Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho E clica aqui todos pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar E beleza, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galerinha que curtiu meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Inazumi Level Go Strike 2013 Isso mesmo Vamos continuar a nossa segunda temporada do Duelo dos Inscritos Vamos para o sexto jogo das oitavas de finais Isso mesmo, sexto jogo das oitavas de finais Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster Super inscrito, já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Clica no sininho aí, como vocês viram aí galera Adiciona, clica no sininho, vai lá e coloca lá pra enviar notificações de todos os vídeos Porque tá parcialmente, manda de todos os vídeos Pra o YouTube mandar a notificação de todos os vídeos que eu mando pra vocês Clica no link na descrição desse vídeo aqui galera O primeiro link é o canal secundário, o canal reserva que eu criei Vai lá, dá aquela força, se inscreve lá, curte lá os vídeos também E vamos para esse daqui que é o sexto jogo das oitavas de finais Do segunda temporada do Duelo dos Inscritos Vamos ver o jogo de hoje Quem vai ser, velho De um lado temos aqui o time do Menino Picolé O nome desse time aqui é Crono Legendes E ele tem Shisuke no gol Kariya, Kirino, Kinako, Kabayama na defesa No meio de campo ele tem Shindo, Tema e Fei E no ataque Tsurugi, Hakuryu e Zanaki O time extremamente forte Galera E esse aqui é o time do Menino Picolé, Crono Legendes Vamos ver contra quem Ele vai jogar E ele vai jogar contra o time do Nicolas Game Araújo O nome desse time aqui é Invencible da Destruição E ele tem aqui o Astarut No gol Ele tem aqui o Iknose Ele tem Kabayama Fudo na defesa No meio de campo ele tem o Endo Tem aqui o Ronijo O brasileiro Ronijo Fubuki E o Hiroto E no ataque ele tem a Beta Tsurugi E o Goenji Então esse aqui é o time Invencible da Destruição E o nome desse time é o escrito Nicolas Game Araújo Beleza? Então primeiramente meus parabéns para os dois Galera Que seja um jogaço Espero que seja um jogaço muito top mesmo Vamos aqui colocar um jogaço Vamos aqui colocar o narrador Vamos colocar ele Beleza? Espero que seja um jogaço E galera Se inscreve no canal secundário aí Que vocês não sabem a força que você está dando E muito obrigado por tudo E muito obrigado por tudo mesmo galera Finalmente chegamos a 20 mil inscritos Graças a vocês Vocês são top Não se preocupe galera Ainda esse mês aqui Eu vou fazer o vídeo especial de 20 mil inscritos Ou seja Aquele vídeo que eu prometi para vocês Há muito tempo atrás galera Eu prometi que quando a gente batesse 20 mil inscritos Eu faria um vídeo mostrando meu rosto Então vou fazer um vlog sim Mostrando meu rosto Eu só peço que vocês tenham um pouquinho de paciência Galera que essa semana eu estou meio enrolado aqui Estava com a minha filhinha doente Como muitos de vocês já sabem aí Graças a Deus ela melhorou Muito obrigado a todos vocês aí Que mandaram mensagem aí Desejando melhoras para ela Vocês são demais velho Vocês são Mano Vocês são top velho E Não se preocupe Porque ainda essa semana eu vou fazer esse vídeo Já vamos tentar vir aqui por tudo velho Vamos Hakuryu Muito da hora velho Essa técnica dele com o Hakuryu mano E aí Star Wars O fim E é gol E abre para cá o Crono Legendes do Menino Picolé Um para a Crono Legendes Zero para Invencible E da destruição do Nicolas Gameraújo Velho Já começamos bem Então galera como eu estava falando Não se preocupem Eu vou fazer sim Ainda esse mês Até o final desse mês Vai sair o vídeo do vlog aí Galera mostrando o rosto Promessa é dívida E eu sempre cumpro com as minhas promessas velho E lá vem o Fubuki aqui para o ataque Com o Lobo Lendário Lobo Lendário vem com força total Vamos usar aqui o nosso Acho que a mão demoníaca Coloquei preciso Mão demoníaca Majinza Hando Boa defendemos Então como eu estava falando galera Eu sempre cumpro com as minhas promessas Pode demorar um pouquinho Mas vai sair velho Como eu falei para vocês Essa semana eu estou meio enrolado Eu estava com a minha bebê ruim E eu também estou enrolado com umas coisas aqui em casa Mas a semana que vem eu vou filmar Eu vou gravar o vídeo E na próxima eu postarei Beleza? Então não se preocupe que o vídeo especial de 20 mil inscritos vai sair sim Com certeza vai sair Vamos aqui com nossa chuva de coringas Já começamos bem né mano A jogada combinada do Tsurugi com o Hakuryu E agora com o Shindo e o Tsurugi O fim e inunde E amplie o placar Dois para a crono legenda do menino picolé Zero para o investidor e da destruição do Nicolas Guimarãújo Então esse era o recado que eu queria dar para vocês aí galera Só peço que vocês tenham um pouco mais de paciência Mas o vídeo vai sair com certeza velho Com certeza esse vídeo vai sair Vai dar no meio E lá vem Buracão de fogo E lá vem o furacão de fogo Mano acho que o level 2 é mais que o suficiente O Bitobi Punch Bitobi Punch Salto surpresa Boa Vamos o tema Vamos mostrar nosso poder tema Um Boa Segundo Mix Trans Que é o Arthur E vocês sabem que quando eu uso o Arthur Lá vem Que técnica que vem galera Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Psycho Eleve Hado Psycho Eleve Hado Vocês sabem disso né Psycho Eleve Hado Onda dos Onze Lendários Lá vem o Onda dos Onze Lendários com força total velho O fim Ele só tem essa técnica com a Sarut Ele só tem essa técnica com o fim Ele não tem level 2 nem level 1 Só essa de level 3 E a gente amplia o placar novamente 3 para a Chrono Legend do Menino Picolé Zero para o invencibilidade A destruição do Nicolas Gamer Aújo Beleza Vamos Vai Nossa galera Eu estou lembrando aqui do jogo passado velho Do Das oitavas de finais Meu Deus Que jogo foi aquele 20 e poucos gols velho Você é louco mano Que jogo Vamos Alguém pega Vai Kinaku Vai Kinaku Vai Kinaku Vai Kinaku Vai Kinaku Vai Kinaku Ih Onde comando Zero serve Chute duplo Vamos ao nosso Mix Transfer né velho Glorificação da Grande Nação E a Gol E diminui a vantagem 3 para a Chrono Legend do Menino Picolé 1 para invencibilidade A destruição do Nicolas Gamer Aújo 3 a 1 velho Estão já diminuindo aqui a bagaça Ai deu ruim Lá vem Mixed Trance Ai não Oh fila da mãe Só que foi level 1 Espada da morte Vamos tentar level 2 Acho que level 2 é o suficiente Ainda mais com o Mixed Trance Bitobi Punch Salto surpresa Defendemos Boa Foi o suficiente Kinaku Kinaku Ah De novo velho Novamente eu vou level 2 Creio que é o suficiente Nosso salto surpresa E defendemos E defendemos Boa 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 Vamos Kinaku Ai não Velho Lá vem Lá vem Propensão da morte Sabe Sabe o propensão da morte Dele Essa já é um pouco mais forte Vou usar a nossa level 3 Bom demoníaca Boa Defendemos Boa O Kajin está quase sem TP Velho Ai Hiroto Mano Tem ninguém aqui Com o Lá vem Lá vem Golpe Megaton Eu só tenho level 2 Mano Só tenho level 2 Velho Espero que o nosso Bitobi Punch Seja o suficiente Para defender o Golpe Megaton Doendo Que foi Boa X Que Mal Mal Que é nóis Vamos tema Vamos de novo tema Vamos tentar novamente O nosso cycle É leve Errado O tema Boa Onda dos 11 Leidários Saiko 11 Errado O fim Não vai dar pichero não Tá fim E é gol E marca o 4 Do 4 para Crono Legende Do menino picolé 1 Para Invencível E dá a destruição Do Nikosu Game Araújo Vai pegar a bola Do Hiroto Vai Vai Lá vem Meteoro cortante Lá vem o meteoro cortante Com força total Tô sem TP Agora deu ruim Velho E é gol E diminui A vantagem novamente 4 para Crono Legende Do menino picolé Dois Para Invencível E dá a destruição Do Nikolas Game Araújo Velho Não desiste Não o time Desiste aqui Não Fih Só que é Oitava de final Velho Que tá tirando Chegaram até aqui Pra desistir Mano Ai ai Boa 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 Vem Tsurugi Vamos tentar aqui A nossa chuva De coringas Novamente Boa É agora Chuva de coringas Muito da hora Essa técnica Velho Por fim E marco Seu quinto gol Cinco para Crono Legende Do menino picolé Dois Para o vencedor De destruição Do Nikolas Game Araújo Cinco a dois Velho Cinco a dois Vamos Hakuryu Vamos Hakuryu Furacão de fogo V2 Ixi Tosse TP ainda Velho Oh Zika Chegou E chega O seu terceiro gol Cinco Para Cronos Legende Do menino picolé Três Para invencibilidade Suíço Do Nikolas Game Araújo Velho Vamos mostrar Zanaki Nosso poder Zanaki Zastor Breaker Zanaki Zanaki é forte Seis a três Seis para Cronos Legende Três Para invencibilidade A destruição Velho O jogo Está aqui Boa O jogo Está bom Borra Hakuryu Vou mostrar Também Eita Tsurugi Dá para alguém pegar Boa Vai 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 Kinaku Vai Kinaku Mais um Ah deu ruim Queda Celestial Há Vai Vai Há 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 E novamente encosta no placar, 6 para Clonos Legend do Menino Ficou Ler, 4 para Invencibilidade Destruição do Nicholas Gamer Araújo velho, caramba mano, ele faz um gol, ele faz ruim, faz outro, o cara faz ruim, faz ruim, ai deu ruim, ta muito longe o chute dele, Pera, ta longe, eu vou usar o meu level 1 também, e defendemos, só que o meu TP baixou de novo, então lá, nossa deu um carrinho em mim ali velho, ixi, o Fubuki já usou ali a técnica dele, não deixa a gente ficar com a bola, ô caramba, boa boa, não, 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 ah, eu já tinha apertado o botão, exi, rebateu, caramba, o jogo ta rápido aqui velho, ai, 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 vamos, alguém, 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 vai aqui na, não, nossa, que vacilo velho, boa, Quirino, a névoa, Bash boa, 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 chuva de coringas, jockey, jockey, jockey a B Smków told here, é gol, é gol, vai ser gol fi, vai ser gol, haha eu falei, já até narrei antes fi, é gol, 7 para Chrono Legend do Menino Picolé, 4 para Inversibilidade de inscrição do Nicolas Guimaraújo, eu já falei antes, porque não segurou nenhum do chute, do chute antes, porque ele ia segurar ele, vai vai vai, quase, queda Celestial, vai ver o Hiroshin que eu sou técnica Celestial, Hiroshin é um personagem que eu acho da hora também nesse game, já emendou a queda Celestial com a propensão da morte, nossa esse chute vai vir com muita força velho, e tosete-feira, chegou, encosta novamente, a diferença sempre tá de dois gols velho, 7 para Chrono Legend do Menino Picolé, 5 para Inversibilidade de inscrição do Nicolas Guimaraújo que não desiste velho, tá sempre encostando no placar mano, tá sempre lá velho, sempre tá fazendo o seu mano, Boa! E aí Astar Ochi, qual que vai ser? O fim! E não foi o suficiente para segurar o nosso chute, 8 para Chrono Legend, sim, culpado Inversibilidade da destruição, vem da pau eterno, e lá vem o vem da pau eterno, Ah velho, ah agora sim, finalmente encheu um pouquinho né mano, salto surpresa! Defendemos Chisky, bom conseguimos defender, vamos tema, só vamos, ai 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 Ah moleque, pega essa velho, o Grinfo! Muito da hora essa técnica velho! Espada de fogo! Muito louco o Grinfo velho, Kabayama vai diminuir a potência aqui, com a montanha, mas mesmo assim o chute ainda vai chegar forte no Astarude velho, mesmo assim o chute ainda vai chegar forte no Astarude velho, mesmo assim o chute ainda vai chegar forte no Astarude velho, Ainda vai chegar forte, eeeez! Refendeu mano! Caraca, ele defendeu o Grinfo mano, a espada de fogo do Grinfo velho, como isso! Ta certo que o Kabayama ajudou a diminuir a potência do chute, mas mano, na boa, não era mano... Não era para segurar meu chute velho, caramba mano! O TP deu uma das técnicas mais fortes do jogo, velho Caramba, velho Mano, não tem ninguém com TP E acaba E acaba o primeiro tempo Oito para Crono Legendas do Menino Picolé Cinco para Inversible e da Destruição do Nicolas Gamer Arrujo Sem mais de longa, já vamos pro segundo tempo, né, velho Rapaz, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, velho Desse jogo aqui, mano, e dessas oitavas de finais O que vocês estão achando das oitavas Vocês estão gostando, não estão? E novamente eu falo pra vocês, galera Clica no primeiro link aí, galera Vai lá no canal secundário, se inscreve lá Curte os vídeos, dá aquela força aí, velho Vocês não sabem o quanto vocês vão me ajudar Ah, lá vem a beta Chuta comando Chute duplo Vocês não sabem o quanto vocês vão me ajudar, velho Ah, mano, eu tô sem TP de novo, Shisky Toda hora sem TP, velho Meu Deus do céu, mano E é gol Oito para a Cronos Legend Seis para a Invencibil e da Destruição E os caras tão querendo encostar, velho Os caras tão querendo encostar É porque eles ainda não sabem quem tá por vindo Vai, Zanaki Basta todo o seu poder, Zanaki Esse é o poder do Zanaki É de prisão, prisão vermelha Ih, o Endo vai usar o seu golpe Megaton Vai tentar diminuir a potência do meu chute, velho Diminuiu um pouco, hein Só falta o Astaroth conseguir defender, velho Aí vai dar ruim pra mim E defendeu Fila da mãe, velho Defendeu o nosso Red Prison, velho Caramba Vamos, Feio Vou mostrar nosso poder, Feio Ah, velho Você tá de brincar, chocou mais Feio No Endo No Endo Nossa, voltou o jogo todo, mano Dá pra alguém pegar a bola dele? Vai tema, vai tema Ah, lá vem Propensão da Morte Ele tem a mesma técnica do Tsurubu Ah, velho, eu não acredito que ele não fosse TP, velho Mano E é gol Encosta no placar Oito para Cruz Legenda do Menino Picolé Sete para Invencibilidade e destruição do Lickerson Gameraujo, velho Oito a sete, mano Caramba, tá saindo muito gol esses Vamos, Feio Vamos, Feio Eu confio em você, Feio Vem tema Vai Boa E aí, goleirão Qual é o que vai ser? Tá longe Tá longe Mas O fim Ah, que mentira, velho Como o Castor 8 te defendeu, mano Você não vai passar pelo Quirino não, Endo A névoa Caramba, oito a sete, velho O jogo tá muito disputado, mano Boa Vem, Hakuryu E aí, goleirão Qual é que vai ser? O fim GOOOOOOOL Nove para Crono Legentes do Menino Picolé Sete para Invencibilidade e destruição do Nicolas Gameraujo, velho Nove a sete, mano Que jogão, mano Ai, caramba Mano, pega a bola dele Lá vem o Roninjo Chute Samba Strike Samba Strike Samba Mano, só tem level dois, velho Eu tenho que me virar, que eu levei o dois mesmo E GOOOOOOOL Encosta no placar, não desiste Nove para Crono Legentes do Menino Picolé Oito para Invencibilidade e destruição do Nicolas Gameraujo Caramba, mano Tá treta aqui, velho Vamos, tema Carrega seus chutes aí, meu parceiro Ah, velho Ah, velho Agora deu ruim Não sei ter pé nenhum E pata a partida Nove para Cronos Legentes Nove para Invencibilidade e destruição O jogo tá empatado, velho O jogo tá simplesmente empatado Mas não vai ficar assim, não Vamos, Anaki Mixed Trance Mixed Trance Mixed Trance Super Zanaki Mixed Trance Nossa Ele usou o Mixed Trance dele, o Super Zanaki Boa carinha, boa carinha Cadê nosso amigo Zanaki Aí Vou chutar Muito da hora Da técnica dele, né, mano Greto Max Monsere Super Greto Max Monsere Super Mano, força total Nosso Greto Max Monsere E... Gol Dez Para Cronos Legentes Do Menino Picolé Nove para Invencibilidade e destruição Do Nicolas Guilherme Araújo, velho Mano Velho, só tá saindo muito gol, mano Nessas oitavas de final Mano Aí, aí Vai dar no Ace Hakuryu Dá no Main Ah, lá vem Meteoro Cortante Ah, meu Meteoro Cortante Ah, velho Eu tô CTB de novo, mano Poxa, velho Caramba, tá difícil aí, hein Xisque Meu Deus, velho E... Tá partida Dez Para Cronos Legentes Do Menino Picolé Dez Para Invencibilidade e destruição Do Nicolas Guilherme Araújo Dez a dez, mano É isso mesmo, produção É isso mesmo, produção Então pega essa Cronos Legentes Cronos Legentes Cronos Legentes Ah, velho Vai diminuir a potência, mano Golpe Megaton Diminuiu a potência do meu chute, velho E o Astaroth vai usar o pin Mas eu tô com Mix Trans, velho Eu tenho uma chance ainda de marcar E é gol Falei que eu tava com uma chance, velho Marca o seu décimo primeiro gol 11 para Cronos Legentes Dez para Invencibilidade e destruição, velho Mano, onze a dez Olha isso, velho Vinte e um gols na partida já, mano A gente tá na metade do fundo do segundo tempo, velho Só isso que eu queria falar Vai ficar assim, velho Vamos, Tema, vamos, Tema Vamos ver se ele vai pegar agora de novo o nosso grifo, mano Duvida que ele pegue o nosso grifo Ai, velho Agora Ai, do ruim Lá vem a Beta Lá vem a Beta Com força total, velho Chute comando Zero seven Chute duplo Ah, velho Level dois, mano Velho Não tem TP pro level três, velho Pitobi Punch Salto surpresa, é gol Empata a partida novamente Onze para Cronos Legentes Do Menino Picolé Onze para Invencibilidade e destruição Do Nicolas Guimaraújo, velho Onze a onze Vamos ver se ele vai segurar meu grifo, velho Mano, só estou esperando pra ver Vem Vamos ver se ele vai defender agora 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 sou pistola, velho O grifo Sword Fighter Espada de Fogo Ah, velho De novo Cabelando Montanha Vai diminuir a potência do meu chute de novo, velho E agora, velho A pergunta aqui no que a cara é Vai ser ou não vai ser 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 Gol E dessa vez foi Velho, dessa vez sim Dessa vez sim Ele sentiu o poder do nosso grifo, velho Estava tirando, mano Defender nosso grifo ia ficar assim Boa Vamos, Kinako Vamos mostrar pra eles também que você também é forte, Kinako Ah, moleque Ah, moleque Akatsuki nobiko Akatsuki nobiko caiu, não é só Faro de Torneto Triplo cash Boa Boa Goa Boa Los Meteoro Cortante! Espero com o X que tenha TP dessa vez, né? Porque tá difícil. Ixi, já emendou. Profissão da Morte! Já emendou, velho. Ah, mano, tá sem TP toda hora, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ah, que zica, velho. E é gol! E diminuiu a placa, velho. 13 para Cronos Legendas do Menino Picolé. 12 para Invencibilizar a Destruição do Nicolas Gamer Aújo, velho. 13 a 12, velho. 13 a 12, olha isso. Olha isso, 13 a 12, mano. Ah, velho. Vamos lá, Feio. 1, 2. Boa, seu segundo Mixed Trance. É o quarto mais da hora. Super Saiyan Blue, tá ligado? Super Saiyan 3 Blue. Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar pra vocês a Ultra Presa do Rei. Ultra Presa do Rei com força total, velho. Vamos ver se o Astaroth vai conseguir defender. Duvida, velho. E é gol! Tô ficando rouco já de novo, velho. 14 para Cronos Legendas do Menino Picolé. 12 para Invencibilizar a Destruição do Nicolas Gamer Aújo. E falta 10 minutos pra acabar o jogo, velho. Mano, 26 gols nessa partida já, velho. 26 gols. Vocês acreditam nisso, mano? Caramba, mano. Eu não sei qual que é o recorde nosso, não, velho. De uma partida só, mano. Se vocês souberem qual que é o nosso recorde de uma partida só. De quantos gols. O máximo de gols numa partida só. Deixa aí nos comentários, velho. Eu não sei qual que é o máximo, mano. Nosso recorde. O recorde. Vamos, Feio. Ai, não, 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 não. Vai, Temo. Pega, Temo. Alguém pega a bola lá, pelo amor de Deus. Ixi, lá vem. Paratonendo. Double Cash. Double Drive, é, Double Drive. Ah, mano, ó. Sem TP de novo, velho. Olha isso, galera. Meu Deus, X. Oh, velho. É gol. É gol. E gol. 14 para Crono Legendas do Menino Picolé. É, 13, velho. Para Invencibil e da Distorção do Nicholas Gamera. Nenhum dos dois times desiste, velho. Simplesmente isso. Nenhum desiste. Vamos, Anaki. Vamos, Anaki. Vou mostrar nossos poderes, Anaki. Red Prison. Prisão Vermelha. Vamos de Prisão Vermelha com força total, velho. Eu duvido dele defender, mano. Se ele defender, eu vou ficar muito pistola, velho. É gol. 15 para Cronos Legendas do Menino Picolé. 13 para Invencibil e da Destruição do Nicholas Gamera. Meu Deus do céu, velho. Quanto gol, mano. Quanto gol, velho. Tô ficando perdido já, mano. Meu Deus. Que partida são essas, mano? Essas oitavas de final, ninguém quer perder, velho. Ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. Vamos mostrar de novo nossa Outra Presa do Reito pra ele, viu, Feio? Outra Presa do Reito pra ele, né? Vamos lá, mano. E gol! Boa! Ampliamos o placar. Três gols de diferença, velho. 16 para Cronos Legendas do Menino Picolé. 13 para Invencibil e da Destruição do Nicholas Gamera. Ujo, velho. 16 a 13, mano. 29 gols na partida só. Vocês estão botando fé nisso, velho? Tá boa. Vocês sabem o que é fazer 29 gols numa partida só, mano? Caramba, velho. Ah, boa, Kinako. Ah, Fubuki. Snow Angel. Você não vai passar daqui. Tem a Kinako. A Kinako. Ah, mas pera. Ah, mas pera. Mochi, mochi. Kinako, mochi. Kinako, mochi. Boa, Kinako. Aê, vamos de novo. O Grifo. Sword Fighter. Espada de Fogo. Agora não tem o Cabanema, não, para te ajudar, meu parceiro. Agora o Bell está indo direto para a sua cara, velho. E é gol. E... Finalmente marcamos. Pera, chegamos ao nosso 17º gol, velho. 17 a 13, mano. 30 gols numa partida só. Vocês sabem o que é isso? 30 gols numa partida só, velho. Você é louco, bichão. Você é louco, cachoeira. Beleza. Vamos, 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 vamos. Ah, velho. Vai, vai dar no meio. Ah, boa. Vamos, Kidada. Vamos, Hakuriou. Aidada, Hakuriou. Vamos, vamos, Hakuriou. Vamos, vamos. Boa. Passagem do céu. E aí, goleirão. Qual é que vai ser, mano? Gol. Velho, não estou conseguindo gritar muito, não, velho. Estou rouco já, mano. 18 para Cronos Legendas do Menino Picolé. E 13 para Invencibilidade do Samba do Unicogame Araújo, velho. Olha isso, mano. Galera, 31 gols numa partida só, mano. Vocês, mano, vocês estão botando fé nisso, velho. Como isso, mano? É muito gol, velho. É muito gol pra uma partida só, mano. Vou usar level 1 mesmo. Coelho e Saltitante. O fim. Defendeu. E finalmente acaba a partida. E acaba, velho. E temos mais um classificado para as quartas de finais. Meus parabéns para você, menino picolé, com seu Crono Legendas, que ganhou, velho. Mas meus parabéns também para você, Nicolas Gamer Araújo, com o seu time Invencibilidade da Destruição. Não se classificou para as quartas de finais, galera. Mas jogou demais, mano. Jogou muito, velho. Não desistiu. Correu atrás, mano. A gente fazia um gol, ele fazia outro. Ele patou. Depois a gente virava, ele fazia, diminuía, empiatava de novo. Meu Deus do céu, velho. Que jogo, mano. Que jogo. 31 gols numa partida só, velho. Na boa. Se vocês souberem qual é o recorde do canal aí de gols numa partida só, deixe aí nos comentários, beleza? Então vamos encerrando por aqui. Muito obrigado por tudo. Temos mais um time classificado. É o seu time, menino picolé. Muito obrigado por tudo. Deixa aquele like que vocês não sabem o quanto ajuda. Se inscreve no canal Secundário. Fique de olho aí porque logo mais sairá o vídeo aí especial de 20 mil inscritos. Eu mostrando o meu rosto. Vai ser um vlog eu mostrando o meu rosto, beleza? Então tamo junto. Valeu. Falou, é nóis. Porque eu fui. Tchau.